A Europa, o segundo turno das eleições da França, amanhã o presidente Macron continua a abrir vantagem sobre a oposicionista Marine Le Pen, mas esse resultado pode surpreender por causa da expectativa de baixo ou a procura pelas urnas, como já ocorreu no primeiro turno. Conosco o nosso correspondente Luca Bassani, que tem informações da França. Qual foi a procura pelas urnas no primeiro turno e se os especialistas aí têm expectativa para que a procura também diminua, hein Luca? Bom dia, Tiago, bom dia a todos. No primeiro turno tivemos um comparecimento mais baixo que os outros anos, cerca de 28% dos franceses não compareceu às urnas e muitos acreditam que, por se tratar de dois candidatos que não agradam quase metade do público, nós temos, nesse caso, podemos ter, nesse caso, uma abstenção de mais de 30%, já que uma pesquisa recente mostra que cerca de 3 entre 10 franceses ou não vai votar ou gostaria de votar em branco, já que esses dois candidatos, como eu já disse, não trazem muito entusiasmo. Aquilo que a gente vê é que o presidente Macron, apesar das dificuldades que teve no primeiro turno, conseguiu abrir certa vantagem no segundo turno, exatamente por ter uma rejeição menor do que a candidata da direita, considerada por muitos extrema-direita, Marine Le Pen, que há muito tempo segue uma mesma linha, apesar de ter moderado o seu discurso e as suas ideias nos últimos anos, não consegue se desvencilhar daquela imagem trazida no partido pelo seu pai, Jean-Marie Le Pen, e também pelas suas próprias ideias no começo de sua carreira política. A gente vê que o presidente Macron tem o apoio também de outros líderes europeus, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, declarou apoio a Macron, assim como o chanceler alemão Olaf Scholz, e, nesse caso, Marine Le Pen, também no cenário internacional, está mais isolada, já que muitos acreditam que ela significaria uma mudança muito radical na França, principalmente no que diz respeito à política europeia, já que sempre foi uma crítica do bloco, e também gostaria de tirar a França da União Europeia. Tinha isso como objetivo, agora não é mais uma pauta do seu partido, mas, de qualquer maneira, o euroceticismo faz parte sempre de sua figura. Outra coisa que a gente vê é que o próprio ex-presidente Lula disse num tweet que a França deve derrotar a extrema-direita, e Macron retuitou, o que mostra que o presidente francês tem melhores relações com o antigo presidente brasileiro Lula do que o atual presidente Jair Bolsonaro. Todas essas coisas que vão acontecer nesse final de semana, a gente vai passar aqui para vocês. Peço desculpa que está tendo uma tempestade aqui, estou tentando me concentrar para a câmera não cair, mas ao vivo é assim. Então, amanhã e segunda-feira estarei aqui de Paris, diretamente da capital francesa, para trazer todas as informações sobre essa corrida eleitoral que chega ao fim, e também sobre as possíveis alianças para as eleições legislativas que acontecem em junho de 2022. É isso. Então, o Luca Bassani vai voltar ao longo da nossa programação, nesse domingo também. Fuja da chuva aí, Luca, que está na Europa, está na França, e vai trazer todas as informações sobre a corrida presidencial. Agora, 11h.